Música Galera, causos e histórias E causos e histórias hoje, toda vez que eu chego em casa Eu comento com a minha esposa assim Nossa, hoje eu tive uma pescaria boa no Cascalho Hoje eu peguei bem lá na curva da velha Olha o ventão que está aí hoje Gente, os pontos de pesca E os nomes dados Ninguém sabe de onde que vem, quem foi que deu Sei que são bem conhecidos assim Um dos pontos que não tem nenhuma dúvida é esse aqui Olha essa formação rochosa Ele em volta desse ponto de pesca aqui Que é logo aqui a frente Esse terreno aqui é todo formado por essa pedra E se deu o nome de Cascalho Então é um lugar muito conhecido O pessoal pega bastante curvina Que é bem fundo aqui E ele tem por opção E o fundo daqui do rio também é dessa maneira Então vocês estão vendo aí acima É o Cascalho Ele é natural, essa formação rochosa E o barranco daqui até para cima Daquelas árvores secas lá É dessa formação rochosa Nome bem apropriado né Cascalho Olha aí para vocês verem Temos vários outros Tem o milho O Piapara Por que que é o milho? Deve ser porque lá era só plantação de milho Tem a curva da veia Esse aí eu não vou saber falar Temos o pipoca Temos... É... Vários outros Tem o boi seco Foi encontrado um boi Em frente a uma árvore lá Então chama boi seco São vários pontos Lá em cima Em planura tem a boia Que pega muita curvina Pia Pai Eu nunca vi uma boia lá Nem eu sei que chama a boia Devia ter uma boia lá Então bem assim Mais um dos pontos Lá em cima tem a cabeça do cachorro Lá no náutico né Um ponto bem conhecido É bem conhecido porque A árvore parece uma cabeça de cachorro A formação dela dos galhos né E hoje mostrando para vocês A curiosidade dos pontos de pesca Aqui em planura Com os nomes né Os nomes que os nativos Pessoal os pescadores daqui dá E um que dá para se reconhecer Sem sombra de dúvida É o cascalho Ó mais uma vez Curiosidade Se alguém também souber De algum ponto E por que que chama Esse ponto Pode colocar aí Em nossa edição de hoje Aí No nosso Causos e Histórias Causos e Histórias Trazendo Alguns Alguns causos Aqui de planura Sobre os pontos de pesca Valeu galera Outro ponto bem famoso Esse ponto aqui A frente aqui ó Chama-se Falcão Ponto Falcão Né Aqui essa Na verdade aí É uma ilha Aqui é muito comum A captura de Tucunarese E Curvinas né E chamado esse ponto Esse aqui eu sei Um senhor resolveu Morar sozinho aí Eu conheci ele né Foi morador muitos anos Dessa ilha né Que na verdade aí A frente é uma ilha Onde está aquele gado lá E esse senhor morou muitos anos E era muito conhecido aqui na região Pelos pescadores profissionais Ele dava um apoio aí E é um caso curioso também Ele gostava de andar sempre Muito à vontade né Na natureza também Aqui não tem nada Só tem mato Ele morava aí No meio do mato E esse ponto aí Chama ponto do Falcão Ó Não por causa da ave Pela pessoa que morava Um senhor Um morador daí Que hoje em dia já faleceu Gente boa E tamo aí né Mostrando mais um ponto aí No Caos e Histórias Valeu galera Aí Este é outro ponto aí ó É de pesca Muito conhecido Que vocês viram Capturando algumas Piaparas É O diminutivo de ilha né Ilhotinha Aí um outro ponto Por que que chama Essa aí também Se identifica fácil né Aquela última Falcão não Mas essa aqui Se identifica fácil Porque é uma ilha É uma ilhotinha mesmo né O diminutivo de ilha Apelidado carinhosamente Pelos moradores daqui Isso aí gente ó Mais um ponto de pesca Que vocês estão conhecendo E o nome E este aqui Bem característico Por ser uma ilha pequena Valeu galera Tchau Tchau Tchau